E aí, pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês do filme que eu assisti no cinema, que é o Batman de 2022. Pois é. Eu não sei se eu tô sendo injusta, porém, eu não gostei muito do filme. Eu achei que eles colocaram muita informação, quiseram fazer, assim, um filme bombástico, só que aí colocaram muita informação junta e, sei lá, sabe? Eu acho que só um fã, muito, muito, muito fã do Batman pra conseguir absorver tudo aquilo ali e entender. E, mesmo assim, eles fizeram uns plot twists, assim, um atrás do outro e complicou um pouquinho, sabe? Então, o elenco eu achei bem legal. A Zoe Kravitz, eu vou dizer que eu não gostei muito, não, dela como a Mulher-Gato, não sei. Eu achei que não combinou. O romance dela com o Batman, eu achei uma coisa meio fria demais, sabe? Ela muito quente e o Batman muito frio, digamos assim. Eu até acho, né, que o personagem era pra ser assim. Eu acho que o Robert Pattinson fez bem, mas, ao mesmo tempo, eu achei que o diretor, no caso, tentou uma melancolia muito grande pro Robert Pattinson, que não precisaria ser tanto. O Paul Dano também, ele fica bom como o Charada, já que ele tem aquela cara de retardado, né? Então, parece que ele, né, combina. O Colin Farrell tá sensacional como pinguim. Eu não tinha reconhecido ele. Eu olhei o pinguim e tive, assim, uma ideia, sabe? Bah, eu conheço esse ator, quem será? E aí, eu fui ver, e era o Colin Farrell. Daí, eu, bah, que legal. O Jeff Wright, que é aquele do 007, Invasores, né, ele tá super bem também. O Andy Serkos, ele é um ator maravilhoso, mas nesse filme mal apareceu, não exploraram ele. Assim, na minha ideia, esse filme foi feito pra, justamente, criar outros 500 mil filmes do Batman, sabe? Porque, aí, no final, ele... Tá, não vou dar spoiler aqui. Mas, no final, ele tenta engatilhar vários filmes do universo Batman, sabe? E aí, eu achei um pouco forçado. Tem o Peter Sarsgaard também, que eu achei, assim, que a aparição dele foi muito irrisória. Ele podia ter feito um papel melhor. E, assim, foi muito rápido, né? Enfim, a música do Nirvana é bem legal, a trilha sonora é bem legal. Isso, sim. E o filme, ele tem tons todos, assim, escuros. Não tem nenhum tom claro. É tudo uma coisa sombria mesmo. Só que, não sei, não me convenceu, sabe? Não tô falando de atuação, não tô falando disso, mas não me deu aquele... Nossa, que filme maravilhoso. Porque eu tava esperando que fosse uma coisa bombástica, sabe? Eu não achei. Comentem aí o que vocês acharam.